Oi gente, o vídeo de hoje é especial, dia das mães, eu espero que esse vídeo saia no domingo certinho com preparação de pele madura, algumas dicasinhas, a melhor técnica para se aplicar, enfim, vamos começar. A pele madura sempre requer uma hidratação maior, por sempre ser uma pele de normal a seca. Então eu estou fazendo o uso do Fix, que ele tanto tem essa coisa de fixar a maquiagem, como ele hidrata bastante, ele tem umas propriedadezinhas lá que hidrata bastante a pele. Usando a sombra, que é essa minha aí que está aparecendo o nome, dá com ter um grama e esse pincelzinho de topo reto, que é o que eu mais gosto para fazer a sobrancelha, eu vou preenchendo a sobrancelha, fazendo um desenhozinho, só é uma preenchida bem discreta, bem leve, tá? É, tomar cuidado se você for atender alguém, perguntar se ela gosta da sobrancelha mais marcada ou não, porque nem sempre elas vão gostar, principalmente quem já é mais velha assim, não curte muito, tá? Então eu não fiz, fiz apenas o desenho da sobrancelha dela mesmo, dando uma preenchidinha. Estou aplicando o corretivo agora na pálpebra, já dou aquela contornadinha desenhada ali na sobrancelha que a gente fez. Então, lembrando que o corretivo na pálpebra é tanto para igualar a cor, neutralizar qualquer tom que você tenha, como para ajudar a fixar a sombra. Eu dou uma selada no corretivo para ele não ficar acumulando nas linhas de expressão com pó translúcido. Esse é da Mary Kay, você pode usar qualquer outro pó que seja mais fininho. Fazendo um esfumado aí no canto externo com um pincel bem gordinho, lembrando que o ponto forte da maquiagem para pele madura é o esfumado. Então tudo tem que ser muito bem esfumado. Qualquer tipo de marcação pode causar um resultado negativo, por exemplo, deixar o olhar caído, uma sensação de cansaço. Então, depois de ter usado aquele marronzinho mais claro, eu venho com esse marrom camussa, eu tinha usado, acho que era o cravo. Eu venho com marrom camussa com esse pincel que ele já tem esse corte na diagonal, aplicando a sombra na diagonal também, porque a nossa intenção é levantar o olhar. Então, essa sombra mais na diagonal do canto externo ajuda a dar essa levantadinha no olhar. Então, eu vou dando batidinhas também, concentrando a cor mais escura no canto externo, tá? No canto externo, outra sombra opaca. Outra dica, sempre que possível, fazer o uso de sombras opacas, nem sempre as sombras cintilantes ou com algum tipo de brilho vai favorecer. Então, depende do que você quer usar, depende do que a pessoa quer usar, mas sempre indica usar sombras opacas, o resultado vai ser mais positivo. Outra dicasinha, lembrando que tudo que for marcação pode ter um resultado não positivo, que no caso é negativo. Com esse lápis preto da NYX e com esse pincelzinho com o corte na diagonal, eu faço como se fosse o delineado, né? E com esse mesmo pincel, eu deposito um pouquinho desse lápis preto no final pra ajudar a fixar a maquiagem. Só que eu vou vir com um pincel pra deixar ele bem sumadinho, tá? Você pode fazer um delineado bem fininho e bem rente aos cílios inferiores, tá? Com a sombra preta, eu vou vincelar aquele lápis que a gente tinha... Inferiores não, superiores. Eu vou selar aquele lápis que a gente tinha passado, aplico essa sombra bem rente aí aos cílios superiores, tá? E esfumo bem esse pretinho. E a gente sempre vai esfumando ele um pouco na diagonal pra dar aquela levantada, tá? E esfuma, esfuma, esfuma. Selo aquele lápis que a gente tinha aplicado também como se fosse um delineador. Selo ele com a sombra preta mesmo, tá? Tô usando um pigmento, esse é o pigmento da NYX que eu amo, pra fazer o iluminado na parte da sobrancelha, no arquivo da sobrancelha. Você pode fazer o iluminado também com uma sombra opaca. Eu decidi fazer com ele porque eu gosto muito dele, tá? Mas pode também ser uma sombra opaca, viu? Se tiver essa areazinha da sobrancelha que for muito gordinho, eu indico fazer com uma sombra opaca. Fiz a aplicação dos cílios do Guilherme Batista. Esse é um modelo bem grande. O ideal é optar por modelos que sejam mais naturais, mas eu não tinha nenhum modelo. Eu tinha acabado todos os meus modelos. Que tem um que é o sexo que fica bem natural. Esse é um modelo maior, mas vai ficar ok, tá? No caso, se você for atender alguém, sempre sugerir um modelo mais natural. Fazendo a aplicação agora na máscara, só pra tirar algum pozinho que ficou da sombra, dar uma levantadinha nos cílios. A máscara fica só assim mesmo. Esse, eu tô fazendo a aplicação dos cílios. Eu usei a cola da... Ah, é a Super Strong Hold. Tá? É uma cola pra cílios que tem a tampinha dourada. Como o primer, eu vou fazer o uso do Blur, da Natura. Ele tem como proposta amenizar a aparência dos poros. Ou seja, dar uma fechadinha nos poros. Só que achei que ele é bem leve. Não dá essa fechada tanto. E ainda dá uma hidratada na pele. Então, sempre optar por primes, que vão hidratar mais a pele, do que dar uma ressecada. Porque isso pode causar um... Pode causar... Craquelar a base no rosto. Alguma coisa que não seja legal, tá? Esse corretivo é mais escurinho que ele. Como vocês podem perceber, ficou como se fosse uma cor salmão, né? Eu apliquei ele pra camuflar todas as marquinhas, manchinhas, os sinais mesmo, que a gente tem na pele. Depois eu vim com o corretivo, que é o bege 2, que é o do tom da pele dela, nessa área dos olhos, fazendo esse triangulozinho. E alguns outros pontos que eu queria iluminar ou algumas manchinhas que eu queria esconder, tá? Essa esponjinha, ela é em formato de coração. Coisa mais fofa do mundo. Venho com a esponjinha dando batidinhas. Espalha bem o produto, tá? Eu espalhei bem. Apesar de que pareça que eu passei muita coisa, mas eu apliquei em quantidade menor. Então, evite excessos, tanto na base, como no corretivo e no pó. E sempre produtos que sejam mais fluidos, que sejam mais leves, que não vão acumular de forma excessiva nas minhas expressões. Tô usando essa base na NYX. Ela tem esse efeito HD. Ela é uma base que tem um brilhozinho, que deixa a pele mais bonita, além de ser uma base mais leve, tá? Base que oferece alta cobertura e é mais grossinha, pode causar um efeito não muito legal, tá? Mas isso também varia de pele pra pele. Mas pra pele madura, sempre optar por bases que sejam mais fluidas, tá, gente? Esse é um truquezinho, tá? Que muita gente gosta de usar pra cobrir aqui um pouquinho essas entradinhas. Então, a mesma sombra que eu usei na sobrancelha, eu tô usando aí nessa parte do comecinho do cabelo, deixar mais preenchido. É um efeito que fica bem legal. Venho com pó translúcido pra selar todo o corretivo, todo produto que a gente tinha aplicado antes. Eu vejo se não tem nenhum excesso de produto nas minhas expressões e venho com pó translúcido, com a esponjinha mesmo, aplicando, daquele jeito que eu gosto de fazer, iluminando. Tô usando o bronzer, esse é um opaco também, ou seja, ele não tem brilho, não tem nenhum tipo de cintilância. Venho com ele bem de leve, como vocês podem ver aí, eu passei bem de leve e deixei bem esfumado, sem marcações. O ideal é que nada tenha marcação, nem no blush, nem em alguma área do olho, qualquer coisa assim. Retirei o pó todo e com o pincel sujo mesmo eu apliquei no resto do rosto. Outra dica, na hora de aplicar, eu usei o mesmo lápis e fiz a aplicação aí rente aos cílios inferiores, tá? Uma coisa bem mais natural e mais leve. Poderia ser até de uma sombra também. De primeira, eu apliquei esse Gloss Matte da NYX, que é um ronzinho, bem clarinho, que seria uma sugestão pra quem não gosta de um batom muito escuro, de uma com muita chamativa. Então, a maquiagem fica mais suave, fica mais leve, fica mais natural. Apesar de que eu não aguentei, tive que colocar um pouquinho de preto, né? Então, mas assim, o preto bem esfumado, tá? Esfumando bem, que mal tem. Como segunda proposta, eu apliquei um vermelhozinho, mais fechado. Ele nem é muito escuro, também não é muito aberto e que fica ótimo, já fica outra cara pra quem gosta do vermelho e não dispensa, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar e feliz dia das mães. Beijo!